Fala a dor, passa a mal rapaz Falador passa a mal, falador passa a mal rapaz O tempo tá embaçado pra você, mas tarde vai cair uma tempestade Chuva de granizo, chuva de bala, vem direção, pum, pum, na tua cara Você bateu com a ficha do cara decente, língua cumprida, veneno de serpente Acionou a sua cidade, sem direção, agora segura o baque, a repressão A sua fama está alta, mas não tem prestígio, a sua língua gerou vários inimigos O formigueiro, tá louco pra te pinicar, tamão do ar, tá louco pra te abraçar Toma cuidado, os mano lá na rua quatro, se eles te pegam eles estão na febre do rato Do rato, o eu a roupa, do rei de Roma, se eles te pegam mano, você se te coma Você é falador, você é falador Falador passa a mal, rapaz Falador passa a mal, falador passa a mal, rapaz Falador passa a mal, rapaz Porque o ser humano entra no jogo, fujo, ser linguarudo, botar a boca no mundo Falar de tudo que vem e que não vem, sem prometer aí, sem proceder Ser odiado por mim, por você, por todos, colocar a corda no próprio pescoço Você tem oito de sair, na madrugada, de vacilar, ai O chicote estrala, onde pensa que vai, acabou sua pista, o seu nome tá lá É o primeiro da lista, que entrega, os mano, os camarada Que deixa brecha, falha, aqui na área Consideração vale ouro, mas não tem preço Homem que homem tem que manter, o seu respeito Se ele seria gueto, como você quiser Aqui malandro, malandro, mané, mané Você é falador, você é falador Fala dor, passa a mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala, dor, passa mal Fala, dor, passa mal, rapaz Fala, dor, passa mal Fala, dor, passa mal, rapaz Fala a dor, passa mal, rapaz Fala a dor, passa mal Fala a dor, passa mal, rapaz